Bom, vamos lá, Quinto Ano, a Postila de Geografia, página 175. A formação étnico-racial do Brasil. A população brasileira é composta de diferentes grupos, tendo como principais agentes os povos indígenas nativos, os europeus e os africanos. Se vocês quiserem dar uma grifadinha nessa parte aqui, tá? Apesar que a gente já sabe, eu espero que saibam, né? Quinto Ano, de Cláudio Salteado, quais foram os povos que deram origem ao povo brasileiro. Foram os indígenas nativos, né? Que já eram daqui do Brasil. Os europeus, que são os povos indígenas, que vieram pra cá. E os africanos. E depois tiveram outras imigrações. Com o tempo, o contato entre esses diferentes grupos permitiu a miscigenação da nossa população. Alguém sabe o que é miscigenação? Miscigenação é uma mistura de etnias e culturas, de raças e culturas. Até o ano de 1500, o território que se tornaria o Brasil era habitado somente por índios nativos. Então, até 1500, não tinha outro tipo de povoamento. São os índios que já eram daqui mesmo. Com a chegada dos europeus, principalmente portugueses, o processo de miscigenação foi iniciado, dando início à formação da população brasileira. O quadro a seguir apresenta os números da população indígena no Brasil ao longo da nossa história. Então, aqui nós temos um quadro. Vou dar um tempinho para vocês lerem o quadro. Como podemos ver na tabela, a população indígena diminuiu muito após a colonização do Brasil. Isso aconteceu em consequência dos diversos conflitos que ocorreram ao longo da história, envolvendo europeus e indígenas. Outra população que sofreu historicamente com a colonização portuguesa no Brasil foram os africanos. Grandes contingentes de trabalhadores africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar em regime de escravidão. Após a abolição desse regime em 88, essa população continuou marginalizada, pois não recebeu o amparo do Estado. Esse marginalizada quer dizer que está à margem da sociedade. Quero dizer que são pessoas que não são como as pessoas esperam que sejam. São pessoas que não correspondem àquele parâmetro de sociedade. Porque eles eram escravizados, eram pobres, eram tudo de ruim para aquela época. Então, eles eram colocados de lado. Então, isso é chamado à margem da sociedade. Apesar do histórico de desigualdade social, a porcentagem de afros descendentes que têm acesso à cultura tem aumentado. Apesar de uma história desigual entre os diferentes povos que hoje informam o Brasil, o convívio fez com que as diferentes culturas se misturassem na linguagem, na comida, na religião e até mesmo no modo que tratamos uns aos outros. Atualmente, diversos povos continuam migrando para o Brasil, deixando marcas culturais por onde passam. Um Brasil de diferentes pessoas, página 157 Para melhor conhecimento das características étnico-raciais da população brasileira, o IBGE classifica os brasileiros em cinco categorias. Em branca, preta, amarela, parda e indígena. Se vocês quiserem grifar aqui, talvez possa ser uma pergunta de prova. Não sei, mas é bom grifar. Até eu vou grifar aqui na minha apostila. Então, quais são as cinco categorias que nós temos? De etnias, de etnias raciais. Nós temos brancos, né? Na nossa miscigenação, na nossa composição, na formação dos seres, dos indivíduos brasileiros, nós temos branca, preta, amarela, parda e indígena. O gráfico a seguir apresenta os dados de composição da população brasileira por raça, de acordo com estudos feitos pelo IBGE no ano de 2010. Distribuição da população por raça. Lá no censo de 2010. Esse censo aqui é uma pesquisa que é feita. Então, aqui, 47,73%. Vocês estão vendo que até aqui em geografia nós estamos vendo os números decimais? Aqui são 47 inteiros e 73 décimos, né? 7,61% de preto. De branco, nós temos a maior distribuição de população. De amarelo, nós temos 1,1%. De pardo, 0,43% de indígena, nós temos 0,43%. Olha a quantidade mínima que nós temos de índio no nosso país, tá? De preta, eu acho que eu li errado. A preta tá em amarelo, 7,61%. Bom, mas aí vocês dão uma olhadinha no gráfico, eu acho que eu dei uma... Eu tenho óculos e dei uma lindinha errada aqui. Mas olha só. De branco, nós temos a maior população da cor branca, da raça branca. Preta, 7,61%. O amarelo, nós temos bem pouquinho. 1,1%. O índio, então, coitado, nem se fala. O pardo também tem uma grande quantidade, né? Mas não chega a quantidade dos brancos. Temos ainda mais brancos do que pardo. Percebemos que a maior parte da população brasileira se concentra entre brancos e pardo. Mas isso pode variar de região para região. Além disso, os dados pesquisados são informados pelas pessoas que, em geral, se classificam pela aparência física. Quando o que deveria ser considerado é a origem familiar. Então, aqui o que ele está dizendo? Em geral, em geral, se classifica pela aparência física, quando o que deveria ser considerado é a origem familiar. Tem muitas pessoas que se consideram brancos. Eu achei um pouco complexo essa frase, porque, assim, se eu for considerar a minha cor pela minha origem familiar, a minha mãe é negra e meu pai é branco loiro. E eu saí branca e nasci loira. O cabelo da Tia era igual a da Bia quando eu tinha era criança, loiro, loiro, loiro. Aí tá, como é que a gente vai ser considerado pela origem familiar? É um pouco complicado, porque eu posso pensar, minha mãe também, ela é preta. Ela não é parda. E o meu pai é branco e eu saí branco. Ah, eu sou branca, né? Eu tô me considerando pela minha aparência física. Mas isso não quer dizer que eu também não seja uma afrodescendente, porque a minha família, por parte da minha mãe, são todos negros. Leia o gráfico a seguir e responda as questões propostas. Brasil, distribuição da população por raça e região no centro de 2010. Aí aqui tá o gráfico, certo? Vocês vão dar uma lidinha no gráfico. Norte, 23,45%. E aqui tá a legenda do gráfico, tá? O que essa cor verde quer dizer? Ah, aqui no sul tem 78,47% de branco. E no sul tem quantos por cento de pessoas amarelas, né? Da raça amarela. Aí vocês vão responder assim. Quais informações o gráfico apresenta? Ele apresenta os dados da população brasileira por região. Porque aqui região norte, aqui região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então o gráfico ele tá representando os dados da população brasileira de raça por região. Em quais regiões a maioria da população se declara clara? Quase que um trava-língua. Declara clara. Declara parda. Então vocês viram aqui na tabelinha e vão ver onde mais, qual é a região que tem mais pessoas que se declaram tarda. Não, na 2 você pode assinar lá... Na 2 você pode assinar lá 3 regiões, tá? Agora na página 179. Desigualdade no Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo no que se refere à diversidade cultural. Essa grande diversidade foi possível devido à mistura de diferentes povos que formaram a nossa população. Contudo, apesar de toda essa riqueza cultural, a história do país é marcada por desigualdades sociais e econômica, que afeta uma população brasileira. A desigualdade social sempre esteve presente na história do Brasil, pois afrodescendentes e indígenas são considerados socialmente inferiores desde o período colonial. Ou seja, eles são considerados inferiores no sentido de ter riqueza, tá? Então os índios e os africanos, que são os escravos que vêm pra cá, e os afrodescendentes, que são aqueles que também descendem dos negros, é considerado como pobre, como a ralé da sociedade, digamos assim, os miseráveis. Desde a época do período colonial, período colonial é o período do império, né? Colonial é quando o Brasil era a colônia de Portugal. Embora essa situação tenha se atenuado, tenha dado uma acalmada, ainda há muitos casos de atitudes preconceituosas, ainda hoje em dia. Com o processo de urbanização, acentuaram-se mais, ainda mais, as desigualdades. Pois muitas cidades cresceram de forma acelerada, fazendo com que surgissem áreas na periferia das cidades com infraestrutura precária. Em muitas cidades há contrastes visíveis, pois há bairros muito desenvolvidos em relação à infraestrutura urbana e outros precários. Observem a imagem, as imagens, ó. Esse aqui é um bairro com uma boa infraestrutura, lá na Amazonas, em Manaus, na Amazonas. E aqui também é na Amazonas, em Manaus, lá na Amazonas. Essa aqui é uma área com uma estrutura precária. O que a gente pode observar? As casas boas que tem no centro, até mesmo das nossas cidades, onde nós moramos, e as palafitas. O que são as palafitas? Aquelas casas que são em cima da água, de madeira, como a gente chama das favelas. Então, esse aqui não é um bairro desenvolvido, porque não tem saneamento básico, não tem condição, uma condição boa para ser vivida, enquanto outras tem até demais. Além das desigualdades presentes nas áreas urbanas, há também as relacionadas ao desemprego. Então, não é só a desigualdade de moradia que tem, também tem a desigualdade da falta de emprego, da falta de oportunidade. Diversos estudos demonstram que as populações afro-brasileira e indígena enfrentam condições de vida piores em relação a outros grupos. Infelizmente, a expressão dessa desigualdade socioeconômica, ou seja, de uma sociedade econômica, uma desigualdade que é da própria população, né? Sócio quer dizer sociedade econômica, como a gente se refere a dinheiro. Está relacionada ao nível de pobreza. Pois, de cada dez pessoas de renda baixa, de baixa renda, seis são afrodescendentes. Então, vamos lá. A gente tem dez pessoas. Quatro ganham bem. E seis não ganham. E esses seis são afrodescendentes. São considerados, né, aquilo que eu expliquei para vocês, a margem da sociedade, né? Os vulgarmente chamados, né, os terrapados, os que denigrem uma sociedade. Além disso, mesmo possuindo grau de instrução elevada, essa população recebe salários mais baixos que os demais grupos. Essa desigualdade se agrava em relação às mulheres negras. Observe o gráfico a seguir. Ou seja, mesmo que essas pessoas tenham um grau de instrução mais elevado, ou seja, serem um estudo, serem qualificadas, só pelo fator de elas serem afrodescendentes, né, de uma cor parda, elas recebem menos. Então, vamos supor, às vezes, numa empresa, uma pessoa que é da raça branca, com um afrodescendente, a gente faz a mesma função, tem o mesmo estudo, a porquê a branca ganha mais e a porquê a afrodescendente ganha menos. Brasil, taxa de desocupação por cor ou raça seguindo os níveis de instrução de 2017. Tá? Aí aqui tá. Sem instrução ou fundamental incompleto. Aqui, o rosa... Ah, tá aqui a legenda. O rosa, a legenda tá aqui, tá? O que é a legenda mesmo? É aquele desenho que tem embaixo pra gente poder entender um gráfico ou um mapa. Olha só que absurdo. Sem instrução ou fundamental incompleto. O branco, ele tem menos... O pardo ou o negro, eles estão... Como é que eu posso dizer? Sem instrução ou fundamental incompleto. Ou seja, aqui, o negro ou o pardo, eles têm um nível maior de menos grau de instrução. De não querer estudar, tá? E o branco tem menos em relação ao negro ou pardo. Aí, vamos ver quem tem mais. É de fundamental completo ou médio incompleto. O branco tem menos pessoas e o pardo ou negro tem mais. Ou seja, pessoas que não estudaram, não concluíram os estudos. Médio completo ou superior incompleto. Ou seja, terminou pelo menos o ensino médio, ingressou numa faculdade, mas não terminou. A preta ou a parda ainda cai maior índice do que o branco. E quem termina a faculdade superior completo? O branco ainda está em vantagem e o preto e o pardo ainda estão em desvantagem. O gráfico expõe as desigualdades socioeconômicas entre as populações preta ou parda e branca. Observem que em todos os níveis de instrução, os afrodescendentes apresentam taxas maiores de desemprego. Ou seja, o desemprego é maior para os pretos, para os negros e os pardos. É importante que todos nós estejamos atentos a ideias e soluções que possibilitem a melhoria das condições de vida de todos os brasileiros. Não é só o brasileiro que é branco que pode ter privilégios, ser beneficiado. Os afrodescendentes, os da raça preta ou parda também precisam ter uma condição boa. Por que existe essa desigualdade social? Por que tantas pessoas ganham tão bem e outras ganham tão pouco? Outras não ganham nada, passam fome, vivem na miséria, sem condições nenhuma de ter uma moradia digna. Até quando nós, brasileiros, vamos ficar promovendo luxúria para os governantes comer caviar, viagens de arte, auxílio isso, auxílio aquilo? Fortuna, enriquecendo quem já é rico? E nós, na nossa sociedade, não temos uma igualdade social. Porque só alguns são merecedores de certos privilégios. E, às vezes, nem privilégios, porque tem pessoas que precisam ter a condição básica. Lembram dos direitos humanos? Direito à moradia digna, nós já vimos isso. Então, muitas pessoas não têm moradia digna. Muitas pessoas nem moradia têm. Até quando a gente vai perpetuar essa questão dos brasileiros ficarem, não se conscientizar, não despertar, acordar e parar de bancar os governantes? Seja lá quem estiver no poder, tá? Seja lá quem estiver no poder. E começar a ter um olhar para o próximo, para aqueles que não têm nada, que vivem na miséria. Um país em que as pessoas postuam condições dignas de vida, como moradia decente e segura, alimentação suficiente e saudável, educação de qualidade, emprego, serviços de saúde, transporte e segurança, será um país desenvolvido socialmente. E este deve ser o principal objetivo dos governantes. Eu não vejo governante preocupado com educação. Sabe por que o governante não se preocupa com educação? Porque educação faz com que as pessoas pensem. Educação faz com que a gente acesse a magia do saber, com que a gente se empodere. E por que um governante quer uma sociedade com educação que saiba dos seus direitos? Para tirar eles do poder? Se a população, se vocês do quinto ano, amanhã, acordarem para a vida, nossa geração, todo mundo, não só vocês. Mas vamos supor que vocês tenham um ensino ótimo, de uma magnitude estupenda e vocês consigam compreender realmente como funciona a política. Vai acabar a mamata deles, dos governantes. Porque vocês vão pensar, por que eu vou ficar pagando para o senador, para não sei quem, para não sei mais quem, para o presidente, para o governador, para andar de arte? Eu não ando de arte. Por que eu vou pagar? Porque a gente paga nos nossos impostos. Tudo que a gente compra, uma caneta que a gente compra, a gente está bancando a luxúria deles. Por que eu vou pagar para um governante ter um auxílio creche para a filha dele? Gente, vamos supor, um presidente ele ganha em média 33 mil reais. Com 33 mil reais não é possível pagar uma escola particular para o filho? A mãe de vocês trabalha, tem auxílio creche? Não, a mãe de vocês trabalha e paga a escola particular. Tem escola pública? Tem. É de qualidade? Não. Governante deveria de colocar filho em escola pública. Não deveria de colocar filho em escola particular e tampouco ter auxílio creche. Governante, governante quando eu digo é todo mundo, tá? É gestor, é presidente, é senador. Nesse sentido, dos três poderes que eu estou falando, tá? Por que que eles têm, por que que eles pagam convênio? Convênio não deveria existir. Saúde pública, gratuita, é direito da gente. A gente tem que tenha de qualidade? Não, é uma porcaria. Por que que tem faculdade gratuita? É boa? É boa? É ótima? É ótima. Quem entra em escola pública? Um e o outro que estudou numa escola pública. E geralmente quem entra em faculdade pública são pessoas que estudaram em escolas particulares e se dedicaram muito. São pessoas treinadas. Ou seja, só a elite, de novo, por cima. Só a elite, de novo, querendo comandar. Só a elite quer ter o poder. Nós temos o poder. Davi tem poder, o Ian, a Alice, a Manu que tá aqui atrás de mim, o Tauan, o Monteiro, eu. O poder está nas nossas mãozinhas, tá na nossa voz. Aqui, ó, eu sempre falo pra vocês, conhecimento é poder. Poder de poder, de ser poderoso, igual os super-heróis, não de voar, esse tipo de coisa, né? Apesar que se você também tem tanto poder, você pega um avião, já te voa. Mas não por sua conta própria. Mas conhecimento é poder. Alguém já comeu caviar aqui na vida? Não, não sabe nem o que é isso, né? É um prato caríssimo, uma das avas de peixe. Eu já comi, é horrível. Mas vocês pagam pro presidente, pro ministro, pra comer isso. Vocês bancam. Nós bancamos. Acho que o presidente, ele tem direito a três carros por ano, zero. Muitos de vocês nem tem carro. A gente paga pra ele ter um auxílio, palitó. Quais de vocês tem palitó? Vocês tem palitó? Com 33 mil reais. Ele ganha 33 mil reais, mais todos esses auxílios. E não é só o presidente, tá? Eu tô falando do presidente de uma forma, de uma forma como um exemplo. Eu tô falando de todo mundo que faz parte daquela cúpula. A gente pra trocar de carro? Olha que sacrifício pra trocar de carro. E tem que trabalhar quantas horas por dia? Oito, doze, sabe? Sei lá quantas horas por dia. Quantas horas por dia eles trabalham? Pouquíssimas. Eles passam mais tempo com a família deles do que nós passamos com a nossa família. Porque a nossa mãe... Nós somos, na realidade, nós ainda somos escravos. De uma forma maquiada. Uma forma modernizada. Um escravo que trabalha pra ter um dinheiro, uma mixaria, pra poder se manter o mínimo que deveria ser garantido pelo governo, pelo Estado. O Estado com letra maiúscula quer dizer o Brasil. Então, é hora da gente começar a pensar nessas questões, tá? Até quando a gente vai permitir isso? Até quando a gente vai bancar coisas que a gente nunca teve acesso? Nem sabe o que imagina. Muitas coisas a gente nem sabe o que imagina. Eu lembro quando eu era criança que eu chorava com a minha mãe, quando o meu óculos quebrava. Que o meu óculos era caro demais. Quando eu era criança, comprar um óculos era caro demais. E minha mãe não tinha dinheiro. E aí, toda aquela população já bancava a mordomia dos governantes. Às vezes, tem criança que chorava porque é um tênis novo, uma chuteira nova. Não deveria de ser uma igualdade social? Não estou falando de um comunismo, tá? O que seria um comunismo? Onde todas as pessoas ganham a mesma faixa etária. Não estou falando isso. Porque aquele que trabalha mais, no caso, ele deve ter um pouco mais de dinheiro. Porque ele trabalhou mais. O comunismo é igual às pessoas. Se você for comprar uma caneta hoje, custa 10 reais, um exemplo. Daqui não sei quantos anos, ela vai custar também o mesmo valor. Não é a questão do comunismo. Mas é a questão de quê? De não ter tanta desigualdade social. De não ser tão gritante essa desigualdade social. Falei demais, se não for ler. Explique o que significa a palavra miscigenação. Miscigenação, nós já tínhamos visto em outros semestres, em outros semestres. É a mistura de culturas, de raças, culturas, etnias, tá? Explique com as palavrinhas de vocês o que significa isso. Por que é possível afirmar que o Brasil é um país miscigenado? É só a gente usar um pouco da nossa cachorra, parar de ter preguiça. Por que que o nosso país é miscigenado? Nosso país é composto por um povo só, por uma etnia só. Vamos pensar. Observe o gráfico a seguir. A distribuição popular, tá? Para elaborar esse gráfico, IBGE tem como critério aspectos físicos. Forma como geralmente as pessoas... Como as pessoas se classificam. Classificando a população por idade, religião, raça e escolaridade. Aqui, esse gráfico, ele tá falando sobre o quê? Ele tá falando sobre idade, religião, raça e escolaridade. Vamos nos afentar aos títulos daquilo que a gente vê, tá? Então, presta atenção sobre o que esse gráfico tá falando. Isso. E explique a afirmação a seguir. O Brasil é um país com grande riqueza cultural. Ou seja, nós temos só o nosso tipo de cultura? Nós criamos a nossa cultura? Ou nós tivemos misturas, uma miscigenação de cultura, tá? Isso eu nem vou explicar isso. E depois vocês podem ler esse textinho da página 182. Depois que nós lemos a página 182, nós vamos para a ficha de atividades. De geografia ainda. A primeira página da ficha que nós não fizemos. A 97 e a 98, tá? Bom, aqui em forno agora nós vamos pegar a apostila de arte. E o caderno de arte também. Nós vamos ver a página 255 até a 257. Na 257 tem a mão na massa. E aí, esse mão na massa, vocês vão fazer no caderno de arte, tá? Tem um material de apoio que vocês vão fazer uma colagem. Vão tirar lá do material de apoio as imagens e vão colar no caderninho de arte, tá ok? E aí, eu vou fazer no caderno de arte. E aí?